Embora para muitos cinéfilos seja uma verdade inconveniente, o cinema hoje passa pela geração dos filmes de super-heróis. Assim como a popularização e posterior desgaste dos filmes épicos e faroeste entre os anos 50 e 60, da ficção científica aventuresca e familiar e dos filmes de ação burkutu da década de 80 e do cinema revisionista e existencialista na década de 90, os filmes de heróis baseados em histórias em quadrinhos se tornaram a febre dos anos 2000, que, duas décadas depois, não parece estar perto do seu final. Ainda que a Marvel e a DC Comics sigam com sua supremacia nos blockbusters do subgênero com seus universos cinematográficos, também tivemos esforços de outras editoras para conseguir o seu lugar no mercado, como é o caso da Image Comics com Spawn, O Soldado do Inferno, da Dark Horse com Hellboy e da Mirage Comics com os filmes da Sartorugas Ninja. Todos eles continuavam a levar milhões de espectadores para o cinema e com a nova tendência de usar as cenas pós-créditos como ganchos para suas futuras obras, produtoras como a Warner e a Disney continuam a manter o engajamento do público, que aguarda ansioso pela próxima produção estrelada por seu herói, o Heroína Favoritos. No entanto, tamanho sucesso também tem atraído atenções negativas e críticas assertivas sobre a contribuição ou desserviço que esses filmes causam para o cinema como um todo. Dentre as afirmativas assertivas, temos que os filmes de super-herói estão tirando o espaço de obras menores nas salas de cinema, que sua estrutura esquemática e previsível retira o poder criativo de seus realizadores e, em casos mais extremos, que tais produções sequer podem ser consideradas como cinema, visto que carecem de valores artísticos e da conexão emocional que faz o público refletir sobre o que acabou de assistir. Desviando das polêmicas que envolvem esse tipo de debate, é fato que os filmes do subgênero, sobretudo os que vêm da Marvel, estabelecem uma fórmula de sucesso que consiste em apostar em humor constante, cenas de ação de grande escala e roteiros que servem como peças de um quebra-cabeça maior que garantem bons retornos de bilheteria, mas que também rendeu desavenças com diretores e roteiristas, resultando na famosa saída de profissionais por diferenças criativas. Ainda assim, mesmo seguindo um modelo tão rígido e esquemático para cada nova produção, algumas delas conseguem usar a fórmula a seu favor e ir além, trazendo enredos mais imprevisíveis, estilos de direção menos ortodoxos e mensagens que ressoam na vida real em questões políticas, sociais, econômicas e étnicas. E dentre os exemplos que conseguem fazer isso com êxito, está Pantera Negra, filme solo do famoso herói dos quadrinhos que fez a sua estreia na terceira aventura do Capitão América nos cinemas. Analisando friamente, o filme sobre a luta de T'Challa em suceder o seu pai e proteger o reino de Wakanda segue muito dos principais clichês dos filmes de super-heróis modernos. Temos um protagonista estoico, mas relutante sobre suas obrigações, um arco inimigo com conexões do passado, um interesse amoroso, os personagens de apoio e um drama familiar sobre um homem que deve se tornar o líder de toda uma civilização. Mas, o que faz de Pantera Negra um filme tão aclamado e que pensa fora da caixa, mesmo seguindo muitas das regras da jornada do herói e da fórmula da Marvel? A resposta está na abordagem que seu diretor, Ryan Coogler, e o roteirista, Joe Robert Cole, utilizaram para a aventura solo de T'Challa. Pra começar, o diretor que venceu a disputa pela direção com nomes como Eva DuVernay e F. Gary Gary, desejava trazer membros da equipe em filmes anteriores, como Fruitvale Station e Creed, para dar um aspecto visual único para o filme. Junto a isso, Ryan Coogler era um fã dos quadrinhos do Pantera Negra, o que contribuiu para que a sua visão sobre um filme de super-heróis fosse mantida, sem deixar de lado as exigências da fórmula Marvel. Além disso, seguindo o parâmetro de diretores como Jordan Peele, a escolha de elenco foi prioritariamente de atores afrodescendentes, sendo assim o primeiro do gênero a apresentar personagens negros de maneira tão prominente, além de dar espaço maior para personagens femininas, mas perfeitamente justificada pelas exigências do roteiro. Dessa forma, indo de encontro à tendência do cinema hollywoodiano em escalar atores e atrizes brancos, Pantera Negra serviu de palco para o talento de intérpretes como Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forrest Whitealker, Michael B. Jordan, Danai Gurira, Letitia Wright e Daniel Calunha, mas sem desmerecer a participação de atores como Andy Serks e Martin Freeman. A escolha de elenco, no entanto, não foi apenas uma atitude provocativa a grupos e movimentos racistas, mas sobretudo, uma maneira de garantir representatividade para um grupo que, desde tempos remotos, sofre com a violência e segregação. Ao mesmo tempo, o filme não se torna exclusivo para a comunidade negra, visto que ele busca acolher todos os tipos de público e os apresentarem para sua cultura rica, e que para muitos, ainda era totalmente inédita. Esse mérito foi conquistado graças ao excelente trabalho de design e produção, maquiagem, figurino e trilha sonora, que pegaram inspiração da vasta história do povo africano para tornar Wakanda uma nação com sua própria identidade e que, indo de encontro ao típico retrato da comunidade negra como sendo eivada pela extrema pobreza e criminalidade, se mostra próspera e tecnologicamente avançada. Seguindo essa ideia, o filme se torna um discípulo da filosofia conhecida como afrofuturismo, termo nomeado pelo escritor americano Mark Derry, e que se trata da manifestação de uma sociedade eminentemente negra e que se mostra rica e desenvolvida, através de elementos vindos da ficção científica. Essa seria uma maneira de reafirmar o posto igualitário da população afrodescendente e que não é apenas retratada como vítimas das diversas formas de desigualdade, mas sim próspera o bastante para contribuir com o progresso da raça humana. Dito isso, a representação futurista de Wakanda, com tecnologias muito além da compreensão humana pelo uso do vibranium, segue exatamente a proposta dessa filosofia moderna, assim como a decisão do rei T'Challa em partilhá-la com o mundo, em seu impactante discurso para as Nações Unidas na primeira cena pós-créditos de Pantera Negra. Por essas e outras, em seu lançamento, o filme teve uma recepção muito melhor do que o esperado, algo que se refletiu não apenas na sua bilheteria, ultrapassando a marca de um bilhão de dólares, mas também nas opiniões positivas da crítica especializada, de estudiosos da cultura africana e do público em geral, que pela primeira vez se viu representado em uma obra dessa magnitude. Sendo justo, esse não é o primeiro filme a ser protagonizado por um ator ou atrizes negros. Em 1998, Wesley Snipes, que desejava a ele mesmo estrelar um filme do Pantera Negra nos anos 90, trouxe seu carisma e proficiência em artes marciais para dar vida ao anti-herói Blade, o Caçador de Vampiros, filme esse responsável pelo estouro que os filmes de super-heróis teriam nos anos 2000. Além dele, tivemos o esforço do ator Michael J. White na adaptação de Spawn e do jogador profissional de basquete, Shaquille O'Neal, vivendo o herói Steel no filme homônimo, apesar de ambos sem grandes êxitos. Ainda assim, o impacto causado por Pantera Negra nos cinemas se iguala a sua contraparte nos quadrinhos, onde vindo das mentes geniais da dupla Stan Lee e Jackie Kirby, veio a se tornar o primeiro herói negro dos quadrinhos, quebrando paradigmas que causaram efeitos irremediáveis não só no mundo dos quadrinhos, mas em toda a cultura pop. Com todo o exposto, vemos que Pantera Negra vai muito além dos chamados filmes de super-heróis, pois graças aos esforços de seus realizadores, a obra foi capaz de utilizar as convenções de gênero ao seu favor para contar uma bela história sobre a queda e ascensão de um rei e dar espaço para que toda uma população, de todas as idades e gerações, pudessem se sentir representadas em uma arte tão apreciada quanto o cinema, e que pudessem idealizar uma sociedade utópica como Wakanda e serem elas mesmas figuras heróicas como T'Challa. Obviamente, não se trata de um filme perfeito, visto que limitações técnicas e um terceiro ato sustentado por efeitos visuais carecendo de polimento o impedem de atingir o patamar de obras-primas como Batman o Cavaleiro das Trevas. Ainda assim, títulos como esse são fundamentais para o cinema, pois mostram que filmes podem ir além das fórmulas batidas e clichês e ultrapassarem a ficção com temas de relevância universal, seja eles de cunho social, político ou étnico. Pantera Negra é um grande filme por seus próprios méritos, e acima de tudo, por nos permitir idealizar uma sociedade igualitária onde raça e posição social não significam nada e todos podem partilhar recursos em prol de uma convivência harmoniosa e próspera. Mesmo que pouco mais de duas horas, foi gratificante idealizar um mundo aos moldes de Wakanda. Ainda assim, títulos como esse, a segunda和 vez. Ainda assim, títulos como esse,